Vai ser realizado na tarde desse sábado, a partir das 4 da tarde, o Mega Feirão Empreendedor, Dia das Mães. A iniciativa é do Lar Fabiano de Cristo, que fica no Barro São, que só vem Governador Valadares. E o Miguel Brás está com uma das organizadoras do evento e vai trazer detalhes. Eu já começo dizendo que o Lar Fabiano de Cristo, sou apaixonado pela turma de lá, viu Miguel? Você já deu um abraço na turma aí, é com você. Pois é, Nico, esta é a quarta edição do evento e é uma boa oportunidade para os empreendedores de Governador Valadares mostrarem os trabalhos. A gente está aqui com a Fernanda Miranda, que é a educadora social do Lar Fabiano de Cristo, e a Nilza Pereira, que é uma das empreendedoras. Mas quem vai trazer os detalhes do evento é a Fernanda. Boa tarde para vocês. Fernanda, fala um pouquinho para a gente, qual o principal objetivo deste evento? Então, o feirão, ele sempre acontece nos meses de novembro e maio. É uma iniciativa da Instituição Lar Fabiano de Cristo. E o nosso objetivo é abrir espaço, dar oportunidade para o pequeno empreendedor, mostrar o seu trabalho, o seu produto e o seu serviço. E fala para a gente o que vai ter de bom no feirão. Então, como a gente trabalha com a promoção familiar, nós temos um curso de culinária que está acontecendo lá, três vezes por semana, em que mulheres que não estão no mercado de trabalho estão aprendendo a produzir alimentos para vender como forma de geração de renda. Além do nosso curso de culinária que vai estar expondo, a gente abriu espaço para artesãos, pessoas da área de pet shop, embelezamento. Então, nós vamos ter pequenos empreendedores da região de Valadares mostrando o seu trabalho, vendendo. Além disso, a gente vai ter entretenimento, música ao vivo, sorteio de brindes e uma praça de alimentação. E o evento é gratuito, aberto? Fala um pouco para a gente. O evento é gratuito, a gente fica aqui próximo ao Piscineiro, ao Arena 23, no Baixão Cristóvão. E é gratuito. Vem, traga a sua família, que você vai ser acolhido e você vai se distrair e tem diversidade de produtos lá para você e para a sua família. Perfeito. A gente agradece a participação de vocês aqui conosco. Ô, Nico, só lembrando que o evento acontece amanhã, sábado, a partir das quatro da tarde. Eu vou reforçar o endereço, o Lar Fabiano de Cristo, fica na Rua Fabiano de Cristo, número 170, no bairro São Cristóvão. E reforçando que o evento é gratuito, é aberto ao público e é uma ótima oportunidade para se destacar aqui na região. Eu volto com você, Nico. Com certeza. Um beijo no coração delas aí. Parabéns pela idealização, né? E obrigado por estar com a gente aqui na TV Leste para trazer essa notícia boa. Então, sábado, compromisso marcado, mega feirão de empreendedor, dia das mamães. Beijo para elas. Obrigado, Miguel.